Eu tenho um posicionamento, evidentemente, já expressei outras oportunidades aqui, inclusive na época da discussão dos guardas municipais, foram feitas várias mudanças para poder a gente entrar em acordo. E uma das grandes restrições naquele debate era exatamente a questão do porte de ar. E eu acho que são funções bem diferenciadas. Nós temos que reconhecer isso aí, inclusive constitucionalmente. Agora, eu defendo, inclusive, que porte de arma nem policial militar deveria ter, a não ser em operação. O policial na rua é uma ameaça à segurança pública andar armado de maneira ostensiva. Eu lhe digo que, como cidadão, eu tenho o meu temor. Como cidadão. Faço tudo para estar longe dele. Porque sei que é um risco. Porque a formação cidadã da não violência, da cultura de pai, do respeito aos direitos, se mostrou muito fraca nas greves dos policiais recentemente. O Estado de Direito foi totalmente ameaçado. Esta casa aqui foi totalmente desrespeitada pelos policiais. O que mostrar um despreparo muito grande da visão cidadã de sua função policial. Estado policial é a força bruta que vence o maior. O Estado de Direito surgiu para evitar a violência. O uso da força bruta. Armar as pessoas é, por um caminho transverso, regredir aos tempos antigos. O que vale é quem tem força. Ora, nós vivemos no parlamento, onde vale a voz, o debate, o diálogo. A gente resolve os conflitos aqui desse país, debatendo. Nós somos o exemplo de que é possível resolver os grandes problemas. É no debate. Coisa que o judiciário tem que aprender e que o executivo tem que aprender. Porque tem visões autoritárias monárquicas. Não é à toa que o parlamento surgiu para restringir a monarquia. Que o presidencialismo, em parte, copiou. E o poder judiciário também, que é o mais monárquico dos três poderes. Então, minha gente, a parte policial precisa ser democratizada. Ser valorizada para a formação cidadã, comunitária. O cidadão não se sentir intimidado e, sim, apoiado pelo policial. Pois, se você for perguntar um em outro, eles desconfiam de que tráfico de droga, tráfico de armas, normalmente tem uma parte da polícia envolvida. No contrabando de fronteira. Até policiais federais. Quem que não sabe disso? A própria operação de policiais federais, uns tiveram que prender outros. Alguns são tratados como loucos, colocados para aposentadoria especial, porque eu já ouvi depoimento de vários deles, por denunciar esse tipo de corrupção. Então, não é fácil a gente pensar a segurança pública somente com armas. Eu acho que todos nós temos, quando lê a Constituição, é o princípio da prudência. Eu, se eu posso evitar andar numa rua escura, eu não vou andar só. Porque eu sei que eu corro risco. Isso é o que está na Constituição. Eu tenho que zelar pela minha segurança. Não é eu pegar uma arma para a autodefesa. Eu não tenho arma. E a minha casa já teve passada, eu já teve gente. Nunca botei uma arma para me defender. Serei morto lá dentro da minha casa, se o bandido entrar, mas tudo porque ele não vai ver eu puxar uma arma. E fui várias vezes no mesmo endereço que moro lá há mais de 30 anos em Teresina. Já tive uma vez que eu estava aqui oito horas da noite, e três bandidos armados, entrados de casa, estava só minha esposa e uma filha. Por sorte, trancaram, evidentemente. Avisaram por telefone, embora tremendo as mãos, conseguiram ligar. E uma pessoa da família avisou a polícia. A polícia ainda chegou a tempo em que eles tinham já fugido. Não foram sequer pegos. Mas eu estou só mostrando que a gente não pode viver pensando na violência, porque aí ela cresce. Eu, meu caminho é esse, valorizar uma segurança pública, eu acho, cada vez de maior formação para os direitos humanos, dessa cultura de paz. As operações militares de combate ao bandido, aquelas ocorrências, esta se deve ir armada, bem preparada, com uso da inteligência e tudo que nós temos hoje, que não é só a arma em si. O aparelho de inteligência é que precisa cada vez mais ser fortalecido e receber investimento para exatamente apurar os crimes com o devido cuidado e poder passar pelo judiciário com o devido julgamento. Portanto, eu me coloco assim, respeito quem pensa diferente, acho que é natural na democracia, um, pensar mais de um, e eu já pensei de uma forma em alguns assuntos e depois do debate eu mudei. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas cabe aqui, nesta comissão, a gente expressar, porque nós temos uma responsabilidade com a nação, o que nós estamos decidindo aqui tem influência na vida de toda uma população brasileira, e, portanto, nós temos que ter os argumentos que nós achamos mais condizentes. Eu estou sendo coerente. Se fui contrário a ter o porto de arma aberto para a guarda civil, se sou contrário, inclusive, ao policial militar, que não esteja em operação direta com o bandido, eu acho que ele tem que ser treinado em artes marciais, a gente tem que ter cada vez mais para poder ele lidar com aquele possível infrator, que a maioria são menores, que ele resolve no seu próprio preparo físico. Agora, as operações de bandido são operações, porque se ele for sozinho, ele estiver com a arma, um ou dois, um bandido que chegou para ali, eles vão ser mortos. Todo mundo sabe disso. Então, a minha posição é contrária pelas razões que, em parte, ou vários outros colocaram aqui, acrescentei aquilo que está, vamos dizer assim, pelo menos que eu estou mais sensível a isso, com todo o respeito que tem pelos que pensam diferente, e espero que não vença a tese da armação contínua de todas as categorias aqui. Pode dar uma parte ainda? Pode, está no seu tempo, a deputada. Pode, está no seu tempo, a deputada. Isso tem mais教 Done. Tudo de inalte pelo. Você está em Sameской Armadence?